Música Olá, começa agora o Boletim Legislativo com as principais notícias desta quarta-feira e confira na reportagem a seguir um resumo com os principais assuntos abordados durante a sessão realizada na noite de ontem. Durante a 47ª sessão ordinária do ano, os vereadores aprovaram 186 documentos da pauta. Apenas um requerimento foi rejeitado. No horário do pinga-fogo, seis parlamentares usaram a tribuna. Os principais assuntos abordados foram esporte, saúde, política pública sobre saúde mental e a preservação das árvores no Bosque Betânia. O vereador Lino Bispo cancelou a renúncia à presidência da Comissão de Ética, anunciada na sessão anterior. Ainda durante a sessão, um grupo de vereadores se reuniu com representantes do GAC, Grupo de Assistência à Criança com Câncer. Na ocasião, a diretora clínica e financeira da entidade, Rosemary Sanz, pediu apoio dos vereadores para a reivindicação junto à Prefeitura pelo aumento do valor repassado ao hospital para cobrir as despesas de consultas e cirurgias pediátricas de hérnia e fimose. A diretora afirma que, por conta dessa situação, esses procedimentos serão suspensos a partir do dia 31 de agosto. Na reunião, também foi apresentado um balanço dos gastos do hospital. Desde o início do ano, o GAC enfrenta desequilíbrio financeiro devido à compra de um medicamento quimioterápico que deixou de ser custeado pelo Ministério da Saúde. Os representantes da instituição alegam que o déficit mensal no orçamento ambulatorial tem sido de R$ 125 mil. Durante os trabalhos, ainda foi convocada uma sessão extraordinária, a quarta do ano, para a eleição dos membros da mesa diretora no Bienio 2019 e 2020. O vereador Robertinho da Padaria foi eleito presidente da Câmara. E como nós mostramos na reportagem, uma sessão extraordinária foi convocada para a votação da composição da mesa diretora para o Bienio 2019 e 2020. Confira mais detalhes sobre como foi a votação agora. Durante a quarta sessão extraordinária do ano, os vereadores aprovaram a composição da mesa diretora para o Bienio 2019 e 2020. Conforme previsto no regimento interno da Câmara, a votação é secreta e realizada por meio de cédulas impressas. Com 16 votos favoráveis, o vereador Robertinho da Padaria foi eleito o próximo presidente da mesa diretora. Para vice-presidente, foi eleito o vereador José Dimas, também com 16 votos a favor. Para o cargo de segundo vice-presidente, o vereador doutor Elton foi eleito com 18 votos favoráveis. O vereador Marcão da Academia foi eleito o primeiro secretário com 17 votos a favor e para a segunda secretária foi eleita a vereadora Juliana Fraga, também com 17 votos. A nova mesa diretora passa a exercer a função em 1º de janeiro de 2019. Cabe à mesa dirigir os trabalhos em plenário, organizar a pauta das sessões, propor projetos de lei que criem ou extinguem cargos, elaborar e alterar o orçamento da Câmara, entre outras atribuições administrativas. E o assunto é mercado de trabalho. Confira as vagas disponíveis no Pate de São José, na nossa agenda de serviços. O Pate, posto de atendimento ao trabalhador de São José dos Campos, tem oportunidades de emprego para ajudante de cozinha, atendente de loja, auxiliar de campo, pizzaiolo e salgadeiro. Ainda há vagas para pessoa com deficiência no cargo de auxiliar de perecíveis. Para se candidatar, basta comparecer ao Pate, levando o RG, CPF, carteira de trabalho e o cartão cidadão. O Pate fica na Praça Afonso Pena, nº 175, no centro. Ainda falando de oportunidades, estão abertas as inscrições para o vestibulinho do Colégio Embraer. As inscrições devem ser feitas pela internet, no site vunesp.com.br, até o dia 31 de agosto. Para São José dos Campos, o vestibulinho oferece 200 vagas, 160 gratuitas e 40 pagantes. E vamos agora para a previsão do tempo, para a tarde de hoje e também amanhã. A tarde desta quarta-feira será de céu parcialmente nublado. Não deve chover. Máxima de 26 graus, mínima 13. Na quinta, o sol deve predominar durante todo o dia. A chance de chuva é pequena. Máxima de 26 graus, mínima 14. E esse foi o nosso Boletim de Notícias. Até a próxima!